Agora o nosso momento é de solidariedade no Balanço Geral Manhã ao vivo. O repórter Tony Black está em timão porque o menino precisa de uma cirurgia urgentemente. A gente tinha começado esse projeto aqui dentro do Balanço Geral Manhã e a gente continua com esse projeto especial de dar voz a essa quantidade de pessoas que passa por dificuldade. Você que tem aí essa possibilidade de ajudar, pode fazer isso. Ô Black, vem pra cá, pro telão do Balanço Geral Manhã. Qual a situação aí, meu amigo? Quais os detalhes? O que esse menininho está precisando? É com você. Muito bom dia mais uma vez. Minha preferida, Tracy Oliveira. Realmente um quadro que, olha, encantador. Sabe por quê? Porque ajuda, como o Rafael. O Rafael tem 12 anos, já vai fazer 13. O Rafael usa uma bolsa, uma sonda, né? Médico. E agora precisa de fazer essa cirurgia, né, mãe? Bom dia. Bom dia. Qual é a necessidade do Rafael? Ele precisa fazer a cirurgia pra tirar a sonda, pra ele poder se alimentar pela boca. Ele se alimenta pela sonda? É. E o local da sonda dele já tá alargada, como dizem os médicos. Então precisa da cirurgia urgente, né, mãe? É, porque a alimentação vaza, então não supra o efeito, né, porque não alimenta mais ele. Porque vaza, a comida dele vaza muito. E a senhora não tem condição de fazer essa cirurgia? Não. Tá precisando? Tô precisando, né. E, inclusive, a médica passou um suplemento pra ele tomar, mas é caro, né. É R$ 85,00 a lata, nutridrinks, que ele tem que tomar pra ganhar massa muscular. Com certeza, tá aí o pix dele, a Tracy já deixou tudo organizado. A Tracy é uma pessoa, olha aqui, eu não tenho palavras aqui, não tô aqui pra elogiar, mas olha, a nossa Tracy, com certeza, a preocupação dela ontem. Meu primo, você vai? Você vai? De claro, nós estamos aqui no bairro Cocás, mostra aí o Cocás, é um bairro realmente aqui. É o último bairro aqui da cidade de Timon, pra quem vem pra zona sul aqui de Timon. É um bairro simpático. A nossa equipe, olha, Tracy, na chegada aqui, super bem recebida pelas pessoas. Só casa aqui, só entrando aqui, a gente tem que falar do bairro também, falar das pessoas também. Tá certo aqui? Porque a ajuda, com certeza, vai sair. Esse bairro da senhora é uma maravilha. Só casa pra tomar café pra nossa equipe, aparecendo aqui mais de 10 casas. Cara, realmente isso deixa a gente emocionado. A senhora viu o público aqui pertinho da gente, querendo saber o que tava acontecendo aqui. As pessoas daqui são muito simpáticas, né, porque eu sou muito conhecida aqui, graças a Deus. Eu sou bem querida no bairro, eu e meu filho. E as pessoas aqui são bem saudáveis, né, realmente. São pessoas mesmo, vizinhos bons, pra mim não tenho que falar de nenhuma. Mas com certeza, Denise é o nome da senhora, né? Meu nome é Denise. Denise, a senhora vai ser ajudada, o Rafael vai ser ajudada. Tá aí o Pix, é a necessidade, ela já falou. Não vamos aqui também estar expondo tanto o Rafael. Já sabemos que o Rafael necessita. Agora é você aí do outro lado, hein? É você do outro lado. Você de Timão, você de Teresina, você do Maranhão, você de São Luís. De qualquer parte deste país. O Rafaelzinho, olha só, já era pra estar mais desenvolvido. Mas infelizmente, a doença aí está... Que acomete esse garoto. Mas vai dar certo, com fé em Deus. Tá tudo aí, ó. Olha o Rafaelzão, alegre. O Rafaelzão que chegou aqui colocando... Continuando, Tony Black. Pra colocar em teu celular, pra tu falar. Beleza, muito obrigado por a senhora ter recebido a gente. Vai dar certo, com certeza. Tudo para o Rafael, tá bom? Tá, obrigada. Agradeço muito a produção, né? Que é a Três, além de apresentadora, é produtora. A Três. É a nossa chefe. Muito obrigada, viu? Eu agradeço muito por essa situação ter sido... Vai ser resolvido em nome de Jesus. Em fé em Deus. Amém. E Deus abençoe a todos vocês que se prestaram a essa solidariedade aqui comigo, meu filho. E eu creio que todos que estiverem aí do outro lado, vêm ajudar ele. Com certeza. Três, se eu volto com você, aí está o problema do Rafael. O Rafael, com certeza, vai ser ajudado, Três. Com certeza. Com fé em Deus. Alô, Maranhão. Alô, Piauí. Alô, Nordeste. Alô, Brasil. O Rafael tá necessitando. Olha aí. Quer fazer essa cirurgia? Pra correr, pra andar, pra estudar. Você, Três. Com fé em Deus. E o Black, vai dar tudo certo. Eu também queria falar aqui com a Dona Denise, porque a gente percebe que o Rafael, ele precisa de um apoio com relação à alimentação, talvez algum apoio extra. Além dessa chave PIX, tem alguma outra necessidade que vocês estejam aí precisando? Porque o pessoal de casa, quando vê esses casos, tem empatia, né? O nosso telespectador é empático, ele quer ajudar a população. Então, assim, a senhora tá precisando do que tanto aí? A gente percebe que é uma residência mais humilde. Fala pra gente como é que tá a situação aí na sua casa. É, a gente precisa de uma ajuda financeira, né? Porque eu tô com água e luz. Ainda não foram cortadas por causa que quando ele chega aqui que vê o Rafael e vê a minha avó, que eu tenho uma idosa, eles não cortam nem a água, nem a luz. A senhora ainda tem uma avó aí, mora com a senhora? Mora, tá dormindo. Mora da vovó? É, Maria Herminha, ela tem 85 anos. Então, necessidade básica também de alimentação, quem puder entregar cestas básicas. É, quem puder ajudar com cestas, mas pra ele, né? Porque as alimentações dele tem muito gás. O endereço aqui é quadra? É, Rua Codó, quadra R, casa 45. Repita. Rua Codó, quadra R, casa 45. Necessidade de alimentação, o Rafaelzinho, pra família. É, principalmente pra ele, porque ele gasta muito. Precisa de curativo, ele usa sonda, eu tenho que comprar material. De curativo, eu que compro também. Só que não suple, ele recebe benefício, mas não suple toda a necessidade, né? Quanto mais ajuda, melhor. É, sim. Eu agradeço muito as pessoas que puderem ajudar ele, e os médicos também, que se manifestarem pra fazer o procedimento dele. Obrigado, Denise, obrigado, Rafael. Essa família linda que eu encontrei aqui no Cocais, Tracy, minha prima. Vai daí que eu fico por aqui, Tracy. Obrigada, Black. Deixa essa imagem, gente, aí no telão pro pessoal de casa, enquanto eu comento. A dona Denise é uma batalhadora. Ela cuida, gente, desse menininho do Rafael. Vou sair aqui da frente. Tá aí. Mostra aí o Rafael, a dona Denise. Ela cuida desse rapazinho, cuida da mãe que é idosa. Olha, é um trabalho, é uma mão de obra. Ela tá muito preocupada com o filhinho dela, muito preocupada. Então, assim, gente, você de casa, busca aí no seu coração essa solidariedade. Faça a sua parte. Tá aí a chave Pix. O Black foi atrás desse caso. O Black, ele recebe inúmeros pedidos diariamente. Eu disse, Black, manda, me fala. A gente vai atrás. O Balanço Geral Manhã também é pra isso, gente. Numa sexta-feira, você vai sair, se divertir. O Rafael, talvez não. Porque ele precisa de cuidados especiais. Faça isso. Preste essa ajuda. Qualquer valor, gente. Qualquer valor vale a pena. Vai ajudar o Rafael. Um beijo, viu, dona Denise e Rafael. Obrigada por participar aqui do Balanço Geral Manhã. Mantenha um contato com a gente, que a gente quer saber como é que tá tudo por aí. Se vocês estão recebendo aí essa ajuda que vocês precisam, tá? Qualquer coisa, a gente volta aí.